Música Olá, quando se fala em consumo de água, a gente pensa logo nesta, que a gente vê. Mas existe também aquela que a gente não enxerga, a chamada água virtual. Esta é usada na agropecuária, por exemplo, para a produção de carne, soja, milho. E você sabia que para fabricar cada produto é necessária uma quantidade específica de água? E é sobre isso que vamos falar hoje aqui no Repórter Justiça. E ainda, os aspectos sociais, econômicos e jurídicos da água. É isso aí, seja bem-vindo. Repórter Justiça está no ar. Música Você já parou para pensar quantos litros de água são usados para se produzir um quilo de carne ou uma folha de papel? Música E mesmo que não tenha parado para pensar, esse é um dado que influencia diretamente na vida de todas as pessoas. O impacto econômico do uso da água foi um dos pontos centrais do oitavo Fórum Mundial da Água, realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul. O local escolhido foi a capital do país, Brasília. Eu ouvi então desde menina que Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes. A natureza não perdoa, nunca. Ou tratamos dela, ou ela destrata de nós. Quando falamos de água, mais do que em qualquer outro momento, nós sabemos que isto é fato. A água é realmente, verdadeiramente, uma questão de vida, pelo que representa a água no nosso corpo, na nossa comida, na nossa vida, na nossa economia, nas políticas traçadas para termos economias coerentes com o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social. E é justamente por ser tão importante que essa água que a gente não vê, usada na produção de muitos bens de consumo, foi analisada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o resultado da pesquisa, divulgado no mesmo mês em que o Brasil recebeu o Fórum Mundial. A pesquisa alerta que a economia brasileira consome 6 litros de água para cada 1 real produzido. Traz ainda o setor agropecuário no topo, em função de atividades como a irrigação, com a maior demanda hídrica na geração de renda, seguido pela indústria de transformação e indústria extrativista. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, levou ao evento uma abordagem pontual sobre o tipo de água usada pelo setor e classificou como um mito, por exemplo, que 70% da água do Brasil é usada para irrigação e que a irrigação causa a falta d'água. A atividade e a propriedade rural, a atividade agropecuária, é muito mais solução do que problema. Nós não disputamos água com cidade. A legislação é clara dizendo que abastecimento humano e abastecimento de sedentação de animais é prioridade. Quando ocorre um evento de escassez de água, por questões pluviométricas, pouca chuva durante o ano, a primeira torneira a ser fechada é produtor rural. Então, o produtor rural está muito à vontade para discutir água. Por quê? Porque a gente usa de maneira eficiente, nós seguimos toda a legislação exigida para a captação desse recurso, nós produzimos água para todos os outros usos, nós reservamos dentro da propriedade rural, nós recuperamos nascentes, nós recarregamos aquíferos, nós trabalhamos em matos ciliares e as chamadas áreas de preservação permanente previstas na legislação, que servem para manter o ciclo hidrológico ali, o curso d'água dentro da propriedade rural. O uso da água está presente na fabricação de muitos outros bens de consumo. A organização internacional Water Food Print desenvolveu um método que calcula a proporção da água usada na fabricação de muitos bens de consumo. Para se produzir um quilo de carne, por exemplo, são necessários 17 mil litros de água. Para fabricar um par de sapatos, são usados 8 mil litros, uma calça jeans, quase 2 mil litros, um ovo, 200 litros. E por aí vai. A chamada pegada hídrica leva em conta toda a água incorporada no produto em todo o seu ciclo de vida. Também é possível calcular o quanto você está consumindo de água no seu dia a dia. É só inserir alguns números sobre o seu hábito diário, o que come, quantas vezes toma banho e lava as mãos e outras informações. A média do brasileiro é um consumo de 5,55 litros de água por dia. Economizar no uso, no consumo, fazer o reuso. Todas essas possibilidades têm impacto direto no ciclo da água e também na economia. E você, já parou para pensar como um evento focado no entretenimento pode contribuir para a preservação da água? O Na Praia, realizado aqui em Brasília, foi o primeiro grande evento a ser considerado lixo zero. Em 2017, economizou 308 mil litros de água. A convite do Programa das Nações Unidas, o PNUD, os gestores do Na Praia foram multiplicar a experiência durante a programação do 8º Fórum Mundial da Água. Monitoramento constante de efluentes, banheiros instalados a no mínimo 30 metros do lago, 191 máquinas para fazer o reuso da água do evento, apenas 5% de produção do lixo, reciclagem em formato de biodiesel de 1.100 litros de óleo, plantio de mudas e um acordo com os parceiros. Todo material reciclável, como copos e talheres, deveriam ser biodegradáveis. A nossa estratégia é muito mais do que o nosso relacionamento só com o lago, é uma coisa de cuidar da água, ajudar a cuidar da água em Brasília. Então, a gente tem também, a gente participou do plantio e da semeadura de plantas nativas do Cerrado na orla do Reservatório do Descoberto, em Brasília, aqui em janeiro, e foi o nosso projeto de compensação de carbono do evento. Então, o que a gente tentou unir é, eu preciso compensar as emissões de carbono do evento, porque o evento é carbono neutro. E que tal se eu fizer isso plantando água, ajudando a aplacar um pouco a crise hídrica de Brasília? O lago é um dos nossos patrimônios, né? E a gente decidiu focar justamente por saber que a gente pode, não apenas fazer um evento, mas hoje a gente pensa em como o nosso evento pode ser uma plataforma de melhoria para a sociedade. E de quem é a responsabilidade de cuidar da água? Quem julga os conflitos por ela causados? No próximo bloco, você verá pela primeira vez na história a simulação do Tribunal Internacional de Justiça pelas águas. É depois do intervalo. Coauti Awa, Koti Awa, Koau. Na língua indígena maori, o provérbio significa eu sou o rio, o rio sou eu. O estudante da Nova Zelândia contou a história do rio Kanganoi, o primeiro do mundo a virar gente, ter os mesmos direitos que os seres humanos, ter personalidade jurídica. Esse foi um dos pontos principais discutidos por juízes e estudantes de seis diferentes países na simulação do primeiro Tribunal Internacional de Justiça pelas águas, realizado no oitavo Fórum Mundial. O estudante neozelandês representou a aliança dos pequenos estados insulares. Explicou que o rio Kanganoi é como um ser vivo e, ao ser considerado um sujeito de direito, está representado em processos judiciais por dois intermediários humanos, um membro da tribo maori e outro da monarquia constitucional neozelandesa. Outro exemplo levado ao tribunal foi do rio Gandhis, na Índia, que recentemente também conquistou a garantia de direitos humanos. O rio mais sagrado do hinduísmo, com altos índices de poluição, agora está protegido contra possíveis agressões ambientais. O rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem mineradora Samarco, em Mariana, também foi tema de defesa feita pela estudante brasileira Natália Pires. Ela citou a ação inédita no país, movida pelo rio. Essa petição é muito rica, ela traz muitos argumentos internacionais e traz muitos exemplos da América do Sul, em que países reconheceram que rios têm personalidade jurídica. Eu acredito que, pelo menos no Brasil, talvez ainda não seja tão efetivo isso. Eu acho que a gente teria que pensar bastante quais seriam as aplicações práticas de considerar um rio como uma pessoa jurídica, porque no nosso ordenamento não tem nada similar. Então, eu acho que se a gente não fizer uma previsão do que isso significa juridicamente, vai ficar muito na teoria, não vai ter tanta aplicação prática. Os estudantes também discutiram se o direito internacional possui base suficiente para responder às crises hídricas causadas pelas mudanças climáticas. Historicamente, a gente coloca a água como alguma coisa simplesmente a ser alocado. Na verdade, pode ser alocado e deve ser alocado, porque também vale para os processos industriais. Mas a água é muito mais que isso. Então, esse momento é um momento que muda um pouco o jogo anterior. Eu acho que é um momento em que, a partir de agora, a gente precisa começar a pensar mais como o direito, no mundo real, pode ajudar nessa luta contra a poluição, a escassez e garantia do direito humano à água potável e ao saneamento. Por se tratar de uma simulação onde a defesa foi feita por estudantes, um resultado não foi apresentado ao final do julgamento. Mas os juristas presentes em diversos debates realizados no Fórum Mundial da Água elaboraram um documento apelidado de Carta de Brasília. Entre os dez princípios estabelecidos na carta estão que a água deve ser reconhecida como um direito humano e não como mercadoria, e que, ao julgar questões na área do direito ambiental, os juristas devem sempre adotar o princípio indúbio proágua, ou seja, tomar decisões a favor da preservação dos recursos hídricos. Os juristas concordaram também ainda sobre a implementação de outros conceitos. Poluidor pagador. Aquele que polui a água deve pagar pela recuperação e compensação ambientais. Usuário pagador. Quem usa a água para a indústria ou comércio deve pagar pelas taxas. E obrigações duradouras. A responsabilidade não termina quando a concessão do título de uma propriedade é passada para outros, por exemplo. Quando a gente abre a torneira ou quando a gente toma banho, a gente não pensa exatamente qual é o efeito de usar a água no mundo inteiro, mas quando você vai somando o impacto de 7 bilhões de pessoas no mundo, realmente é um problema, é uma crise sistêmica, uma crise grave no mundo do acesso à água e os direitos da gestão da água. E realmente vai se tornar mais importante ainda com as questões das mudanças climáticas. No Brasil, a Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Até então, a proteção das águas brasileiras se dava de forma indireta. A água era acessória a outros interesses, com o uso determinado por normas de caráter econômico e sanitário. Numa fase posterior, ainda tratada como um bem, foi alvo de legislação própria, o Código das Águas de 1934. Somente após a Constituição de 1988 e mais tarde com a Lei das Águas, que houve o reconhecimento de se proteger as águas dentro da estrutura global ambiental, em um contexto em que a água se torna cada vez mais escassa e precisa ser distribuída de forma democrática. A água são trilhas da história dos povos porque delas decorrem tanto a riqueza quanto a pobreza, tanto a economia quanto a sociologia dos homens que vivem em suas beiradas. A falta de água muda o espírito do povo e forja a sua experiência política. Eu não desconheço que um povo do deserto haverá de ter desafios muito diferentes daqueles que vivem às margens ou nas praias, que em todo o mundo, pensam de forma diferente, até porque as águas não trazem só mercadorias, não possibilitam apenas economias, trazem culturas, trazem sonhos, trazem as mudanças e a integração entre todos os povos do mundo. E no próximo bloco você vai saber como anda o saneamento básico no Brasil. Sol nascente no Distrito Federal, Pernambuco e região norte. O Repórter Justiça volta já! O problema desta placa não é só a pichação. As obras não estão ali, pertinho. A prova é esta imagem. Ruas sem asfalto, com lama até o portão das casas. O Repórter Justiça está no Sol nascente, uma das regiões mais carentes do Distrito Federal. O sistema de saneamento e escoamento de água da chuva ainda está sendo feito. A água que chega nesta parte da cidade vem assim, em um cano improvisado que passa rente aos muros. Esse cano aqui eles colocaram dizendo que é provisório. Só que esse cano aqui está dando problema para a gente. A água não está subindo 100% nas nossas caixas d'água. Ficou pior, ficou pior, porque eles fizeram isso aqui e dizem que ia arrumar logo e até agora não arrumou. Está aí, vocês estão vendo. Improviso que vira permanente não dá certo. Vira e mexe, a torneira está seca. A água está vindo, só aquele pouquinho de você ficar lavando no prato assim, viu? E quando foi agora dos quatro dias para cá, a água nunca mais subiu na caixa. Então a gente está esperando o que aconteceu ontem. Mesmo eu estava aqui com umas 80 pessoas aqui na minha casa. E amanheceu hoje com muita sujeira, muita vazia suja, muita coisa suja. Essa noite para mim beber, preciso ir na casa de vizinho, pegar água no litro para poder botar no meu filtro para não poder beber. Essas obras estão sendo executadas, mas o ritmo delas está mais lento por causa da grande intensidade de chuva e da frequência da chuva que a gente tem visto nesses últimos meses. Nós tivemos um verão com bastante precipitação e isso realmente atrapalha e provoca um atraso no ritmo da obra, o que traz para a população a impressão de que as obras estão paralisadas. O Brasil tem a Lei do Saneamento Básico, editada 11 anos atrás. De lá para cá, o abastecimento de água pulou de 80,9% para 83,3%. Já o acesso à coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%. Vamos nos concentrar na região norte, a que tem os piores índices do país. Só 49% da população tem abastecimento regular de água e 7,4% contam com rede de esgoto. Quando falamos apenas do Amapá, a situação é ainda pior. 34% contam com água encanada e 3,8% com sistema de esgoto. O Brasil não tem apenas a Lei do Saneamento Básico. Tem um Plano Nacional de Saneamento, editado em 2014. Prevê a universalização dos serviços de água, esgoto, resíduos e drenagem até 2033. Prevê, por exemplo, um investimento de 508 bilhões de reais nesses quatro serviços. Apenas para água e esgoto, 303 bilhões de reais. Ou seja, 100% das casas de todo o Brasil só vão ter esses serviços, segundo a CNI, em 2054. É muito tempo e a demanda é urgente. O saneamento básico foi tema de discussão no Fórum Mundial da Água. O relator especial de direitos humanos da ONU é o brasileiro Léo Heller. Ele vai a dois países por ano depois de receber denúncias de não cumprimento dos direitos humanos quando o assunto é saneamento. É muito importante que os países tenham em suas constituições a garantia explícita do direito humano à água e esgotamento sanitário. O Brasil ainda não tem. Existem projetos de lei, projetos de emenda constitucional tramitando, mas ainda não foram examinadas. Como no sol nascente não há um sistema de escoamento de água da chuva, os moradores sofrem a cada tempestade. Dona Maia chegou a perder tudo em uma noite. Foi 11 horas da noite. Meu marido tinha que buscar a minha filha na parada, porque todo dia ele ia buscar ela. Ela faz faculdade e na hora que ele foi buscar, ele atolou o carro. Aí, para poder desatolar, quando ele conseguiu, que ele chegou aqui, ele desesperou, porque o portão já estava no chão e aquela lama mesmo com água, foi mais ou menos o quê? 60 centímetros de água e foi entrando dentro de casa e ele correu, pegou uma ferramenta, quebrou um muro para a água descer e eu perdi os móveis tudo. Muitas vezes o governo argumenta que as pessoas vivem em assentamentos informais, alguns chamam, inclusive, de assentamentos ilegais, que é uma palavra que eu não gosto. Isso não deve ser desculpa para não fornecer serviços. O Distrito Federal tem uma companhia de saneamento reconhecida como uma das melhores do país. Então, é necessário levar água e esgotos a todos. A ocupação urbana prejudicou uma degradação dessas nascentes ou até mesmo o sumiço de várias nascentes que existem lá. Então, essa região passou a ser impermeabilizada, fazendo com que a alimentação do lençol subterrâneo seja reduzida e um aumento do escoamento superficial. Ou seja, reduz o escoamento básico que vai para os córregos, o escoamento subterrâneo proveniente da água que infiltra e aumenta o escoamento superficial, fazendo com que ocorram maiores enchentes. Sol nascente já foi um dia região de chácaras, mas aí vieram grilagem de terra, loteamentos irregulares. Hoje, os quase 100 mil habitantes do lugar têm de conviver com os resultados da falta de planejamento. Improviso é o que impera aqui. Quando era chacra era bom, porque as chacras tinham plantação, absorvia a água da chuva. E agora não. Agora que esse loteamento aqui imenso, que está, as casas tudo, não é só a minha. Todas as casas aqui inundam mesmo. É muita água que entra nas casas. Aqui, água que invade casas é problema. No Nordeste, historicamente, a seca é que aflige o povo. No povoado de Conceição de Cima, em Serra Talhada, Pernambuco, o Serviço Geológico do Brasil encontrou água no subsolo e fez barragens subterrâneas para abastecimento às famílias. Toda obra de engenharia que tem por finalidade barrar um fluxo de água subterrâneo, artificial ou natural, com o propósito de armazenar água no subsolo. O trabalho completou 10 anos, em 2017. A água que vem das profundezas passa por um poço e é elevada às casas por meio de adutoras. É uma obra de cunho social muito consistente. O resultado é claro. Meu esposo carregava bastante água. A vida do povo aqui, antigamente, era pegar lata na cabeça, era carregar água no carro de boi, nos tambores. E hoje não. Hoje você abre a torneira e tem água dentro da sua casa. Facilitou bastante. Falta de água não é um problema relacionado à condição financeira do lugar. São Paulo, o estado mais rico do país, passou por apuros entre 2014 e 2016. Os 33 municípios que compõem a região metropolitana da capital são abastecidos por oito reservatórios. O maior deles é o sistema Cantareira. Uma união de represas, túneis e estações elevatórias atende 9 milhões de pessoas. Chegou a ter apenas 8% de água e passou a usar a água da reserva técnica, retirada com a ajuda de bombas. Alguns municípios chegaram a adotar racionamento. O problema só foi solucionado depois de um longo período de chuvas. Na Amazônia, há água em abundância. O desafio é preservar. E isso é feito via satélite. O Serviço Geológico do Brasil mantém parcerias com agências espaciais para monitoramento de rios, lagoas, igarapés e qualquer outro curso de água. Uma das principais razões para a gente utilizar tecnologia de satélite é monitorar locais de difícil acesso em regiões inóspitas, como é o caso da Bacia Amazônica. Para conseguir monitorar essa bacia de grandes dimensões continentais que envolvem outros países além do Brasil, a gente fez uma parceria com agências espaciais, como a NASA e a Agência Espacial Francesa e com o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD. Essa missão visa estabelecer como a água está circulando em todo o globo terrestre. A grande vantagem do uso dessa tecnologia de monitoramento de sedimentos por satélite é que você consegue fazer uma maior cobertura de regiões que você, se tentar montar uma logística para campo, demandaria recursos financeiros de grande ordem e também recursos humanos. Então, por satélite, você consegue uma informação bastante robusta e de áreas que você não conseguiria atingir de forma convencional. E assim o nosso programa chega ao fim. Para rever o Repórter Justiça, acesse tvjustiça.jus.br E você também pode enviar uma sugestão de tema. O nosso e-mail é reporterjustiça.stf.jus.br Tchau! Um abraço! Tchau! Tchau!